BOSCO CARNEIRO Estamos no assentamento Penha 2 aqui na cidade de Alagoa Grande e o motivo da nossa visita é algo maravilhoso para a vida do agricultor e da agricultora. Estamos falando da distribuição de sementes e recebemos o convite para prestigiar uma etapa dessa distribuição e dessa entrega para o homem e para a mulher do campo. A importância que tem para a agricultura ações como essa, solicitações do deputado Bosco Carneiro, não só para Alagoa Grande, mas para diversos municípios da Paraíba. A distribuição de sementes, nós estamos trabalhando, Secretaria de Agricultura do município, em parceria com a EMPAE, que representa aqui em Alagoa Grande o governo do estado, a parceria também com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e, consequentemente, com as associações rurais. Nós estamos em parceria com essas entidades, fazendo a entrega nas comunidades, como aqui estamos hoje no Penha 2, entregamos a seu Silvano, para que ele, posteriormente, com a diretoria da associação, repasse esse quantitativo de sementes de milho, feijão e sorro a todos os agricultores que necessitam para fazer o plantio. Aqui a gente produz de tudo, temos produtos de mandioca, mandioca, milho, feijão, fava. A solicitação de sementes faz parte das prioridades do mandato de trabalho. Dentre os municípios paraibanos, diversos são citados nos requerimentos do deputado Bosco, como Bahia da Traição, Cuiteji, Mari, Lucena, Pilões, Cruz do Espírito Santo, Alagoa Grande, Guriem, Alagoinha, Ingá, Juaristávora, Serra Redonda, Mulungu, Massaranduba, Mojeiro, Matinhas, Caldas Brandão, Alagoa Nova, Riachão do Bacamarte, Itatuba, Itabaiana, Salgado de São Félix, Taperuá e Logradouro, além de tantos outros que merecem essa ação. A agricultura do nosso estado agradece e o deputado Bosco agradece aos trabalhadores do campo. Bosco Carneiro, mandato de trabalho.